Uma pausa para a música. Vamos convidar as formandas Jaqueline Fernandes Madarini, Kézia Mendes Jaquino e Daniele Atene de Almeida. Vamos ver o fundo do tempo. Ah, quero mais ouvir assim o que o amor revelou. Sentir mais confusão, sem se assustar com o fim. Se ao menos forem as flores da lua que nos queimaram de neve. As marcas sendo eternas Enquanto a vida que lhes é Quero mais sorris Que se deixe o sentimento Ouve mais entre o net Que se deixe o sentimento São menos cores, somos a lua Que nos fizeram cansar Nos passos serão perdidos Enquanto a vida tocar E só um dia esquecer Nunca mais é de novo Procura o fundo do tempo A porta onde baixou Onde a felicidade E para ti se fechou Quero mais saber-te assim Num sono sem repousar Cada sono é um mistério Que tem o que desandar Se ao menos cores das cores do sol Nos pintou o alma a rodar Os sonhos serão eternos Enquanto a vida se errar Talvez algum dia esquecer Nunca mais é de novo De novo Procura a rua A risa de seu sabor Procura o fundo do tempo A porta onde baixou Onde a felicidade E para ti se fechou Onde a felicidade Obrigada.